Salve, salve meu povo! Uma energia e uma axé total a todos aí. Para quem não me conhece, sou o Contra Mestre Flávio, do Grupo União Articultura, daqui do bairro da cidade Tiradentes. E sou educador também da fábrica de cultura da cidade Tiradentes. Vim aqui transmitir um pouquinho do meu conhecimento, e é sempre importante a gente repassar um pouquinho sobre o mês muito importante, que é o mês de novembro, o Dia da Consciência Negra. A gente fala que é no dia 20, mas a gente que é capoeirista, sempre estamos fazendo a nossa resistência aí, e repassando um pouquinho o que a gente pode passar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de zumbi dos palmares. Segue aí! No dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional de Zumbi. A data foi instituída oficialmente pela Lei nº 2.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de zumbi, o líder do quilombo dos palmares. Zumbi foi morto em 1698. Atualmente existe uma série de estudos que buscam constituir a sua biografia. Zumbi foi e é uma figura de resistência à escravidão no Brasil. Salve, galera! Espero que vocês tenham gostado. É sempre importante a gente estar relembrando o personagem que fez histórias aí dentro da nossa capoeiragem. E só trazer um pouquinho também para vocês, que a capoeira é um símbolo de resistência. A capoeira é a originária, onde os negros veio para o Brasil e foram escravizados aqui. E muitos negros, dentro da sua luta de resistência, eles vieram aqui. Por que os brancos trouxeram? Para escravizar. E aí, a maior ideia é que eles fossem trabalhar engenhos de cana-de-açúcar, roça, fazenda dos senhores. E como que foi essa ideia de eles se libertar? Através da sua luta de resistência, eles colocavam aquelas cantigas deles lá da África em forma de dança para se disfarçar. Você viu como que é a ideia do negro? Muito importante isso aí. Então, é importante a gente estar transmitindo isso. E por muitos e longos anos, ela foi proibida. Por quê? Porque ela foi marginalizada de bandidos, enfim. Então, foi tudo do lado negativo. Então, o que eu trago para vocês? Que se passou alguns anos, e aí a gente teve um presidente aí que ficou na história da capoeira, que foi o Getúlio Vargas, onde ele pensou e falou, nossa, eu queria um esporte, uma coisa legal que fosse nacional, do Brasil. Ele trouxe a capoeira, convidou um grupo de capoeira para ir para o palácio, se não me engano, é o Palácio KTT, para apreciar. E aí, então, ele nomeou em 1930, que foi nessa época onde ele trouxe, e aí deu um pouco mais de patamar dentro da capoeira. Mas não se engane, a capoeira ainda continuou sendo mal vista, porque só poderiam praticar aqueles que tivessem carteira de trabalho. E aí, muitos outros não tinham, e aí tinham que se manter naquela resistência. Tempos foram se passando, e a capoeira está hoje aí como é que está. Ainda há preconceitos, mas é importante que a gente sempre tenha essa quebra de paradigma, de ensinar e repassar para os próximos aquilo que a capoeira é. luta, dança, música, e não esquecer o que o nosso antepassado fizeram, tá? É muito importante isso, beleza? Então, grande axé, valeu. E pegue essa música aqui, que é de Autoral Minha. Olha lá! O negro veio de longe O navio se transportou Chegando na nova terra Seu dono me avisou O negro na sejala Ele se reforçou Do rio até no de novo O negro se sustentou Hoje o rio é liberto Com muita luta e dor Mostrando o ser inteiro Que nunca desalimou Ele tem seu povo Mantém sua tradição Trazendo sua história Guardada do rio até no de novo Valeu galera, espero que vocês tenham gostado aí Música Autoral Minha Nossa, na verdade E gostaria de compartilhar um pouco mais aí Que os meus aprendizes trouxeram para vocês aí Tá bom? Viva a consciência negra E nada mais Valeu Brasil! Música Existência e história Igualdade e conquista Lutas e conquistas por liberdade Consciência Respeito Respeito Amor Confianza Música 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 Essa vida de sol Mas se tu quer chegar longe Acompanhado e vermelho Mas se tu quer chegar longe Acompanhado e vermelho Oi, ai, ai, sem dar luz Liberdade Escravidão Responsabilidade Pensamento Feliz Valorização Respeito Paixão Paz Sorriso Felicidade Admiração Fé União Sabedoria Sofrimento Oi, 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 isa e da luz Tem um ferro de Jesus Oh, oi, 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 isa e da luz Tem um ferro de Jesus Que quiser andar lijeuro Nesta vida de sol Quem quiser andar ligeiro Nesta vida de sol Mas se tu quer chegar Lourdes, acompanhado e vermelho Mas se tu quer chegar Lourdes, acompanhado e vermelho Oi, ai, ai, acenda a luz O dedo é o que te sinto Oi, ai, ai, acenda a luz Quebradas correntes! Força! 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 Música Felicidades!